Música E vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseio bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje vocês vão ficar sabendo todo o conteúdo que virá na DLC 3.0 do PES 2021 Essa DLC que sairá na próxima quinta-feira Na verdade galera, nós sabemos o conteúdo, mas não especificamente o que virá né galera Eu vou passar pra vocês tudo basicamente que virá nessa DLC Mas ainda não temos todos os detalhes de tudo que será incluído com essa atualização Que já deve sim ser disponibilizado já nos próximos dias Lembrando, se já puder tirar o seu like aqui no começo do vídeo também De se inscrever aqui no canal, pra não perder mais nada do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias Vai ajudar bastante E sem perder tempo, bora para as informações Bom galera, como vocês sabem, hoje é dia 30 de novembro, na próxima quinta-feira A DLC 3.0 já se encontrará disponível para as plataformas PS4, Xbox One e PC É claro que o PS, assim para quem já tem O PS5 também já se encontra disponível devido a retrocompatibilidade É claro que também serão hábeis as atualizações futuras Também serão baixáveis nesses consoles Então para todas as plataformas, na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro Já será assim confirmada e disponibilizada oficialmente a DLC 3.0 do PS 2021 Então já fiquem de olho que já chegará na próxima quinta-feira dessa semana ainda Então já fiquem de olho porque assim, que começar algumas horas antes, alguns dias antes A Konami sim deve liberar todo o conteúdo especificamente de forma oficial Nós basicamente já sabemos, né galera, do que virá, né Nós sabemos basicamente o que virá nessa atualização e se baseará a isso, né Isso aí é tudo confirmado, é oficial Porém as imagens ainda não foram disponibilizadas oficialmente Então não temos, por exemplo, as faces que de fato chegarão, as faces liberadas Porque a Konami ainda não divulgou através das suas redes sociais como eles sempre costumam fazer Eles sempre costumam divulgar a partir da próxima, da primeira a segunda-feira da semana Em que a DLC será disponibilizada Mas infelizmente, de um tempo para cá, eles não fazem mais isso E hoje, por exemplo, já teríamos cinco faces dos principais jogadores que chegarão sim E terão uma face nova adicionada nessa DLC 3.0 Mas a DLC 3.0, é claro, como toda costuma acontecer Incluirão também faces no game, incluirão sim um grande pack de novas faces E receberemos 80 faces nessa DLC 3.0 É um número bem alto se formos levar em consideração um alto número que tivemos também na DLC 2.0 E até então o PES 2020 ou 2019 sempre costumava incluir através de suas DLCs 50 no máximo E agora receberemos 80 faces na DLC 3.0 Se baseando em 50 novas faces digitalizadas Então devemos ter 50 novas faces em jogadores que estão com faces genéricas Ou com faces antigas que receberão sim uma atualização de faces novas E é claro que as outras 30 eu acredito sim que são de faces de lendas E jogadores sim que serão recolocados novamente no game Então sim, teremos 80 novas faces ao todo É claro que assim que a DLC for disponibilizada no mesmo dia, na quinta-feira Eu vou trazer a lista completa de faces que foram inseridas Porque a Konami dificilmente irá divulgar todas elas Então eu vou trazer para vocês toda a lista de 80 faces também que chegarão Então é bem interessante, além das faces é claro devem encontrar novas bolas E também novas chuteiras Isso também já confirmado chegar Porém a Konami ainda não liberou as imagens oficiais das chuteiras que chegarão Mas eu espero ser chuteiras da Nike, Umbro, Adidas e assim por diante As bolas é claro são dos torneios, possivelmente dos torneios licenciados Que estão tendo início E agora não tivemos sim só as bolas adicionadas Que também chegarão através da DLC 3.0 rapaziada Além de tudo também devem chegar novos uniformes Isso é quase com certeza de acontecer E terceiros kits dos times, tanto europeus quanto brasileiros Porque com a DLC 2.0 muitos novos terceiros uniformes As principais equipes do mundo foram inseridas Porém alguns ainda assim ficaram pendentes E no quais eu acho que serão completados a partir da DLC 3.0 E devem sim chegar todos que estão faltando Equipes como Barcelona, Juventus, São Paulo, Flamengo Já receberam seus terceiros uniformes Então acho que as outras equipes que ainda não receberam a atualização Já devem sim chegar através da próxima DLC 3.0 É claro também galera que além disso tudo Nós também devemos ter icons e lendas também novas Ou com novidades chegando né galera Não dá pra saber quais serão obviamente Mas sim devemos ter novas lendas que não estavam até então no jogo Lendas talvez de versões anteriores resgatadas E também uma novidade para as lendas que já estão presentes Então isso tudo também é bem interessante Algo que nós já suspeitávamos que infelizmente foi confirmado É que nós não teremos nenhum novo estádio na DLC 3.0 Como foi de prática muitos estádios do PES 2020 Não incluíram nenhum novo estádio E a DLC 3.0 será mais um que virá pra isso A 2.0 também não dá pra se dizer que incluiu algum Porque os dois que chegaram já são sim estádios de versões anteriores Que foram novamente recolocados Mas nenhum novo estádio até então recebemos no PES 2021 E a DLC 3.0 infelizmente não colocaram nenhum novo Novamente nenhum estádio irá chegar com a DLC 3.0 E eu não sei se a 4 ou 5.0 trará algum outro Porque até então não temos muitos rumores de algum estádio também Que pode estar chegando de uma possível parceria Porque a Konami não vem firmando muitas parcerias ultimamente Então é difícil de chegar a algum novo estádio Porque quando eles colocam uma parceria firme e forte Eles normalmente incluem-se em novos estádios Principalmente dessa equipe parceira Mas como as parcerias não estão sendo firmadas Infelizmente nenhum novo estádio está chegando E eu acho sim que deve ser prosseguido para as próximas Não apenas a 3 mas a 4.0 também E também galera teremos um patch de correção geral Infelizmente nós não temos informações oficiais De quais correções e problemas serão corrigidos Com a DLC 3.0 Mas é claro que os grandes problemas que ainda estão persistentes Após a DLC 2.0 Que foram incluídos Ou modificações na jogabilidade Devem conter também Então vamos ficar de olho Que assim que der a quinta-feira A Konami se deve liberar uma nota oficial Através do seu site e suas redes sociais Dando todos os detalhes dos problemas que foram corrigidos Com essa atualização Além disso também teremos um ajuste de overs dos jogadores Sim os ajustes dos jogadores que estão sim em boas fases Ou estão em péssima fase Também receberão uma atualização em seu overall Tanto no modo online como o MyClub Como no modo offline também Como a própria Master League É claro que se já tem uma Master League em andamento Os ajustes de overalls não serão postos por cima Mas se vocês começarem uma nova Os ajustes sim já estarão sim pendentes Então isso tudo é bem bacana né galera Fora a data também que eu já confirmei pra vocês Dia 3 do 12 Esse será todo o conteúdo que irá chegar rapaziada Não esperem nada do que eu não falei pra vocês Infelizmente nós não temos ainda o conteúdo específico Detalhado Disponibilizado pela Konami Pra nós já termos ideia Do que de fato chegará Nós teremos que esperar as próximas semanas Para a Konami liberar as primeiras imagens Oficiais do que deve se enxergar Na DLC 3.0 Mas no geral É isso mesmo que eu falei pra vocês Não esperem nada Além do que eu citei pra vocês Não esperem nenhuma nova liga Nenhuma nova Vamos dizer que Grandes muitas faces Do campeonato brasileiro Que eu acho também que não irá conter Eu espero muito que chegue Talvez a atualização dos elencos brasileiros Porque a DLC 3.0 de fato Vem pra isso Mas infelizmente Até o momento nós não temos nada confirmado Mas no geral Será isso que eu passei pra vocês Nesse vídeo É claro que fica de olho Nos vídeos que serão saindo Nos próximos dias Porque durante essa semana Eu vou utilizar pra trazer tudo Sobre essa DLC Que sairá já na próxima quinta-feira Inclusive Na mesma quinta-feira Eu irei trazer uma análise geral De tudo que foi colocado Tranquilo? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Antes de sair do vídeo Também se inscreve aqui no canal Pra não perder nada Sobre a DLC 3, 4 e 5.0 Do PS 2021 Eu fico por aqui galera Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Obrigado.